Fala galera dos bastidores, bem vindos ao canal bastidores da arquibancada, estamos aqui ó, frente ao Botafogo, e o trabalho aqui de revitalização na sede continua, hoje aqui na loja aqui ó, loja de fora do Botafogo, estamos adesivando aqui a loja do clube, já entrou aqui um escudão, ó, e aqui vai entrar todos os adesivos, fechando todos os vidros aqui da frente, formando aqui um novo painel aqui, já entrou ali parte do escudo né, vai completar ali o outro lado, e o que será que vai entrar aqui galera? Quem souber aí ó, ganha um brinde aí ó, vamos lá, o que vai entrar aqui? Qual vai ser o adesivo aqui? Tá ficando bonito hein, fogo nele! Aí galera, tá formando hein, aí ó, escudão do fogão, agora sim, a loma lambada! Sente o clima aqui da sede aqui ó, aí ó, escudão do fogão, pra todo mundo ver, bonitinho, e agora vai entrar aqui ó, o que que vai entrar aqui galera? Quem adiviar ganha um doce hein, vamo lá hein, que é fogão hein, ao vivo, trabalho não para, fogo neles! e aí e aí